Margarida Se os anjos do céu são louros Ele é o anjo, sim, senhor Eu vou contar pra vocês O jeito da margarida É uma espiguinha de milho No ponto de ser feliz Ai, Margarida Margarida, meu amor Se os anjos do céu são louros Ela é um anjo, sim, senhor Se os anjos do céu são louros Ela é um anjo, sim, senhor A gente quando se espelha Nos olhos da margarida Vê duas pombinhas brancas Beliscando nossas vidas Ai, Margarida Margarida, meu amor Se os anjos do céu são louros Ela é um anjo, sim, senhor Se os anjos do céu são louros Ela é um anjo, sim, senhor Quando ela toma banho Na praia toda escondida As ondas do mar se curvam Ante as curvas da margarida Ai, Margarida Margarida, meu amor Se os anjos do céu são louros Se os anjos do céu são louros Ela é um anjo, sim, senhor 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 Obrigado.